Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Foi quando o velho veio e disse pode parar Agora tá na hora dessa banda ir tocar Cheguei no interior numa festa de paredão Tocando um CD, pense, mas com uma vazão Foi quando o velho veio e disse pode parar Agora tá na hora dessa banda ir tocar Aí eu fiz o horror só ensinado em duas notas O povo já dançou, o vaqueiro batia as botas Aí o velho veio bem no meio do salão Forró de cabana, chove lá só esse refrão Tira o CD aí que agora eu vou tocar forró Galera tá dançando e no salão levanta a pó Tira o CD aí que agora eu vou tocar forró Galera tá dançando e no salão levanta a pó Pegada de forró menino Grava em casa do mix Atualizo o repertório do Silano CD Cheguei no interior numa festa de paredão Tocando um CD, pense, mas com uma vazão Foi quando o velho veio e disse pode parar Agora tá na hora dessa banda ir tocar Cheguei no interior numa festa Tocando um CD, pense, mas com uma vazão Foi quando o velho veio e disse pode parar Agora tá na hora dessa banda ir tocar E eu fiz o roção em cima de duas gotas O povo já dançou, o vaqueiro batia as botas Aí o velho veio bem no meio do salão Forró de cabana, chove lá só esse refrão Tira o CD aí que agora eu vou tocar forró Galera tá dançando e no salão levanta a pó Tira o CD aí que agora eu vou tocar forró Galera tá dançando e no salão levanta a pó O G-C-Pol, menino, tá podre Pegada de fobó, menino É mais fora do meio do mundo aí Grava aí, casuí Estourou, menino O homem vai pra casa do... Eita, porrozão Sucesso da minha rasgada por roseiro Composição dele, Thiago Valentim Quando eu te queria, você nunca me quis Tratava como lixo, fez o que sempre quis Agora que eu tô rico, tô cheio de mulher Me liga toda hora, dizendo o que quer Comerce a emoção, porque eu vou te falar Sai da minha vida, me esquece, sai pra lá Comerce a emoção, porque eu vou te falar Sai da minha vida, me esquece Vai, vai, eu não te quero mais Vai, vai, você pra mim morreu Vai, vai, eu não te quero mais Sai da minha frente, vai pra casa Vai, vai, eu não te quero mais Vai, vai, você pra mim morreu Vai, vai, eu não te quero mais Sai da minha frente, vai pra casa Eita, porrozão Olha o parceiro gordinho, moda, seu reino importado RK celular, estou no coração celular Quando eu te queria, você nunca me quis Tratava como lixo, fez o que sempre quis Agora que eu tô rico, tô cheio de mulher Me liga toda hora, dizendo o que quer Comerce a emoção, porque eu vou te falar Sai da minha vida, me esquece, sai pra lá Comerce a emoção, porque eu vou te falar Sai da minha vida, me esquece Vai, vai, eu não te quero mais Vai, vai, você pra mim morreu Vai, vai, eu não te quero mais Sai da minha frente, vai pra casa Vai, vai, eu não te quero mais Vai, vai, você pra mim morreu Vai, vai, eu não te quero mais Sai da minha frente, vai pra casa Onde vai, vai, eu não te quero mais Deixa eu curtir minha rasgada, porrozeira e mais mulher Quem não me exiga, não me diz É o dia da mulher porrozeira É que eu quero mais Eu saio da fazenda pra ser namorador Eu saio da fazenda pra ser namorador Filho de fazendeiro, vaqueiro, puteiro eu sou Toma na pegada, porrozeira e mais mulher Oh, forró dos meninos, brilho Oh, canta, é bom Vamos dançar, forró Vai, vai, eu não te quero mais Sai da minha frente, vai pra ser namorador Filho de fazendeiro, vaqueiro, puteiro eu sou Olha que eu saio da fazenda pra ser namorador Filho de fazendeiro, vaqueiro, puteiro eu sou Chegando sexta, eu quero mais Comerça a malalação Prepara logo a mesa que o patrãozinho chegou Filho de fazendeiro, vaqueiro, puteiro eu sou O vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, sou vaqueiro, sentação O vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, sou vaqueiro, sentação O vaqueiro, raparigueiro, vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, sou vaqueiro, sentação O vaqueiro, o raparimbeiro, o vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, eu sou vaqueiro, afetação Oxi, batalha, que forró, meu dinheiro, tá pegando a dor Sucesso, Oscar, namorador, é nossa Eu digo que é o meu Eu saio da fazenda, prazer namorador Filho de fazendeiro, o vaqueiro, com Deus eu sou Eu saio da fazenda, prazer namorador Filho de fazendeiro, o vaqueiro, com Deus eu sou Olha, chegou a sexta-feira, começa a batalazão Publicidade, não é seu, voto no meu alazão Na pare, logo a mesa, com o cartão que chegou Filho de fazendeiro, o vaqueiro, com Deus eu sou Vaqueiro, raparimbeiro, o vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, pega, pô, não, pô O vaqueiro, raparimbeiro, o vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, eu sou vaqueiro, afetação Vaqueiro, raparimbeiro, vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, eu sou vaqueiro, afetação Vou, vaqueiro, raparimbeiro, o vaqueiro que tem dinheiro Filho de fazendeiro, eu sou vaqueiro, afetação Chora da pegada, de pegar dinheiro, fora Vou, vacar, eu vou, recebido, eu sou vaqueiro, afetada, eu vou Toche, batada de forró Tome, 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 forró Ah! Uh! Uh! Senta, 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 senta Deixa o bumbum que ela aguenta, deixa o bumbum Ai porra do sonho ainda viva Juntei a minha barrigueira Só nós cortes de carro, eu passei no pente, vai cantar em geral, tamo junto Uma cegaracha do ar Vai dar, comprei uma passagem, só pra bater perna Eu fui tirar uma dúvida, lá na Inglaterra O meu avô falou, e eu duvidei Mas quando eu pisei no Reino Unido, eu confirmei A princesinha senta no caminho do reino A princesinha senta no caminho do reino E senta, 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 senta Deixa o bumbum que ela aguenta, deixa o bumbum que ela aguenta A princesinha senta no caminho do reino A princesinha senta no caminho do reino E senta, 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 senta Deixa o bumbum que ela aguenta, deixa o bumbum E mesmo vendo tudo, fui lá nas arábia Pra convocar tu vida, e me quando acaba E foi só eu chegar, que eu me deparei Como aquela cena só vai e eu confiei Da princesinha senta Já tem cêsinha sento no Fl rarely do rei Senta, 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 me deixa o boca que ela aguenta A princesinha senta no Fl rarely do rei Na princesinha senta no Fl rarely do rei E senta, 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 me deixa o boca que ela aguenta Comece o boca Toma em ferro, vai ter o ronho, vai ter o princípio, tão junto Volumei, cabinei, leripi, da coxa e caí Viva os oriandais, para o amor de meia, chico, bato, sonho, tão junto Espetiça, filha, eva, corretor, danilo Torinhada, da sua vida, danilo Óbvio, escala, salgarego, escala, louqueira A revida balanada, galera desanimada, todo mundo sem bebê Não tava curtindo nada, quando o DJ deu um beijo, o som do Sinu tocou Chegue pra Zara, boca de prata A revida balanada, galera desanimada, todo mundo sem bebê Não tava curtindo nada, quando o DJ deu um beijo, o som do Sinu tocou E sentou o crime e a galera já me deu Olha o gás Olha o gás Se não tocou Se não tocou e a galera foi atrás Olha o gás Olha o gás Se não tocou e a galera foi atrás Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A revi tava lotada, a galera desanimada, todo mundo sem beber, não tava curtindo nada Quando o DJ derrubei, o som se não tocou, esquentou o filme e a galera já gritou Vai no gás, 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 se não tocou, esquentou o filme e a galera foi a nós O gás estourou, eu digo O gás estourou 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 Para Mediciã, para Florin Oh, 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 Adriano Cruz O rei da Influcação E perto do Pico do Pal Era o meu parceiro Paulista Vamos beber Oh, oh, oh Gravado tudo pra que ceder Receber o outro CD Tudo com a voz da Danilo Riva Juntas da Cargueira O decreto tá selado, chegou a sexta-feira Vou me evitar sair, só volta segunda-feira Ative o celular, não boto o avião Hoje eu tô perdido pra evitar confusão Se eu der pirote, o Danone quer acupar Sabe onde eu tô e descubra Olha, recebe-me, acha, hoje é dia de farra Meu patrão fala do FM, teu bonil, tamo junto Recebe-me, acha, hoje é dia Só tem hora pra sair, não tem pra voltar pra casa Recebe-me, acha, hoje é dia Só tem hora pra ir em minha água, tamo junto Olha, recebe-me, acha, hoje é Só tem hora pra sair, não tem pra voltar pra casa O decreto tá selado, chegou a sexta-feira Vou me evitar sair, só volta segunda-feira Ative o celular, não boto o avião Julho o design do céu do bocadão Se eu der pirote, o Danone quer acupar Sabe onde eu tô e descubra Olha, recebe-me, acha, hoje é dia de farra Tem hora pra sair, não tem pra voltar Olha, recebe-me, acha, hoje é dia de farra Só tem hora pra sair, não tem pra voltar pra casa Só tem hora pra sair, não tem pra voltar pra casa Tchau, 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 tchau